Quando ela passa por mim Mas só que não tem jeito não Ela mexe com o meu coração Eu fico adiando como quem nada quer É linda demais, meu Deus, essa mulher E o meu coração já me avisou Que isso tudo é coisa do amor Eu já tentei dizer pra ela quem eu sou Mas minha timidez ainda não deixou Até telefonei, mas não adiantou Sempre perco a voz quando ela diz alô Quando ela passa por mim Eu finjo que não estou afim Mas só que não tem jeito não Ela mexe com o meu coração Quando ela passa por mim Eu finjo que não estou afim Mas só que não tem jeito não Ela mexe com o meu coração Eu fico adiando como quem nada quer É linda demais, meu Deus, essa mulher E o meu coração já me avisou Que isso tudo é coisa do amor Eu já tentei dizer pra ela quem eu sou Mas minha timidez ainda não deixou Até telefonei, mas não adiantou Sempre perco a voz quando ela diz alô Quando ela passa por mim Eu finjo que não estou afim Mas só que não tem jeito não Ela mexe com o meu coração Quando ela passa por mim Eu finjo que não estou afim Mas só que não tem jeito não Ela mexe com o meu coração